Música Porra, mas agora também dá pra entender Porque o cara sustentou Boa, olha o personagem Ah, o Garou? Porra, não tem... Porra, que caralho? Porra, olha onde tu... Porra, para você também Que é alguma coisa lógica O SaiTano vai ficar o cara super forte Fazendo sem flexões Sem dois milhós Realmente Mas tudo a sentido Mas porra, olha o nível Mas a cara dele fica assim Depois do suco Ah, oroz SaiTano vai abrir a cara dele Ah, a massa ele não é assim No caso Eu acho que não Porque no vídeo que a gente assistiu Que vai sair ainda no canal Aguarde Dua Nrap ou já saiu não sei como é que ele depende do Breno caso é tá rachada que assim eu não sei se ele é assim ou ele vai ficar pior que isso vai ter meio que ele tava escondendo a cara ele tomou um soco aí ele é tipo ele a imagem dele fica pique o alien x por aquela vibe tipo não tem rosto tá ligado não foi nem tanto foi um soco é vou te bater tanto foi só aí eu acho que o que que é na música dele ele fica bem que se gabando pô aguentei o saitama fica caralho tá se gabando que eu tô soco não sou de ser sequência então uma sequência do soco mas não é vídeo do saitama nem é nem é nem é pô ó mhrap vai de giu tomioca 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 cleito rafa renan ó tomioca vocês sabem que é foda estava discutindo aqui ou o tomioca matou o rui com uma porrada só e o rui poderia ser o de reza lenda que vocês disseram para a gente que o rui poderia ser o sexto superior então quer dizer que o tomioca é mais forte que o zui é ou não é ele bateu o carro eu também acho que é porque o zui tomou a coça lá do juntar precisou de ajuda do no trio ternura do tru não do quarteto né que a a vez com arrebentou a menina mas aí deixa nos comentários eu acho que é por causa do estilo de luta cara acho que o estilo de luta do meu que eu faço com que ele seja mais preparado ou muito mais ele despertou a expansão de domínio décima primeira forma virou tudo água ele deslizou na água e cortou o pescoço do ruiz o ruiz nem viu faz sentido ué cadê eu meu e tá cadê eu mas é isso família vai de giu tomioca e vamos embora vem cá gente liga de canção é que a gente eu espero que não venha muito O que é isso? O que é isso? Não vai ser Ele está falando sujo E ele salvava sem ter bem ninguém Pra mim motivo de inspiração Sua justiça era fazer o braço Cortando a unir na direita E o caído por onça eu não vai buscar Eu adormecido nem consegui ajudar em nada Apesar da minha carteira Seu meu final ali é terminado E pra minha surpresa Desculpa que eu fui aprovado Só cortei sobre o infinito mesmo sem ter resultados Pera que eu possa salvar alguém Me paga de sessão Eu mereço seu Hashira Eu tô mesmo preparado Pera que eu sou digno do poço Que foi alcançado Me lembro que ele me jogou Isso é legal Música 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 Tchau! Deitamos lembrando Como? 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 Como Agora tudo faz sentido. Caralho, o Sabito salvou. Tu viveu ele. Eu acordei e tinha passado na parada. O Sabito se sacrificou. Ficou pra ele passar. Caralho, eu sabia que o Sabito era fã. Ai, ai, Sabito. Não só isso, né? Depois ele ajudou o Tanjiro com a pedra. Então, mas essa é a parada, mano. Caralho, porra. Eu já era fã do Sabito. De ele ter vindo ajudar o Tanjiro. Ele é a maconha. Agora, depois desse bagulho aí, ele chegou pra ser treinado o Korokodaki e o Sabito já tava lá. O Sabito já era experiente na parada. E mesmo assim se sacrificou pra que ele passasse. Sabia que o outro tinha mais condição. É, provavelmente, acredita, né? Pô, você é bom. Você tem mais condição aqui. É, viado. Você vai se tornar Hashira. Então você vai. Ai, ele já fala, será que eu sou digno? Tipo assim, eu posso estar errado. Já, né? Porque o Renan já tomou uns poucos. É, ninguém vai falar. É, mas assim, a mesma história do Zoro com a menina lá. Porque se a menina tá viva, ela que ia ser a mais braba. Porque ela derrotou o Zoro duas mil vezes. Ah, mas o Zoro não é nada também. Ai, mané. É por isso que o Tanjiroca usa a capa dela. Ah, tá. Eu acho que é por isso que a capa dele é metade-metade. A outra metade é da cor do Sabito. Caralho, meu irmão. É, faz sentido ele ter uma homenagem em mim, né? Ele carrega. Caralho, caralho. Eu não vou nem comentar sobre o bagulho da casa. É, isso aí não... Eu não vou nem comentar. Porque naquela, acho que foi no Hashira Gang, a gente já tinha tomado da menina com o Dom, né? Sim. E ali a gente já tomou uma. Então, significa que eles estão indo com raiva pra cima dos... Raiva, um superior, 17ª forma. Puta que pariu. É verdade. Pô, mas é isso, família. Se você gostou, tem certeza que gostou. Com certeza. Você vai largar o like agora. Você vai largar o like. Você vai deixar o seu like. Você vai deixar o seu comentário aqui embaixo. O que você achou. Se a gente falou baboseira, se a gente falou coisa boa. E vem com a gente e se inscreve no canal. Não esquece de se inscrever. Tamo juntão. É nóis. Tchau.